Dia após dia, atrás dessas notas, negro, eu tô com meus drogues na pista Eles querem saber qual o segredo, o que nós faz pra viver essa vida Que é a vida do negro, quero ver alcançar na corrida Nunca, vou foda-se a fama, de um tempo pra cá eu só vejo os números Único compromisso com lucro, negro, amo essa vida de luxo Precisa arrombado, não tem massagem, perdo no gatilho, eu não penso, eu puxo Todo mano igual, eu passo perto da morte, vi a necessidade, escolho as erradas Todo mano igual, eu vivi um filme de drama, todo bom drama, tem boas instadas Não me pergunte como aconteceu, foi feito e foi bem feito, foi entregue, ele mereceu O dinheiro, o malote ou ti, eu vivo obcecado, não deixe o ouro te seduzir Igual aquela puta de olhos claros, tô bem certo do que eu quero pra mim Já que eu já tomei o que eles me roubaram, inveja minha tropa, inveja meus kits Na playlist da chuca sempre tem meu faro, ela não é boba, ela vem no faro Pouca roupa, salto alto, todo vagabundo tem boas amigas Sigo ventajado e bem acompanhado Todo mano igual, eu passo perto da morte, vi a necessidade, escolho as erradas Todo mano igual, eu vivo um filme de drama, todo bom drama, tem boas instadas Notas gordas, roupas caras, quero todas no meu armário Eu tenho um lado que é refinado, gasto, nego, nego, sou viciado Uma noite vivendo essa vida de fato, certo que vai querer ir pra casa comigo Descuta, bebê, eu não ligo, amanhã tu já sabe que Desculpe, meu fato dessa vida de cura NASA Desculpe, meu fato de fave até horro Desculpe, minha Samọiia é um filme de fato, né? MExcelincante, mulherfa